Ai, 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 ai. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá de storyline de novo, vai. storyline foi sucesso naquela hora. Os baús deveriam aparecer de tempo em tempo, tá ligado? Mas se todo mundo tá falando que não apareceu nenhum, não é pra todo mundo pegar. Tipo, alguns iam conseguir pegar, mas se ninguém conseguiu, não apareceu pra ninguém, então acredito que não apareceu mesmo, não. Tô nada, por exemplo, tá foda. Agora que cheguei, caso eu não assisti, fala, qual é, Erlison? Nem, nem tá trabalhando, por exemplo. Daqui a pouco você começa, relaxa. Tá no final da live, vai ter 50 aqui, ué. Celular não aparece. Não, deveria aparecer. Tá bem. Ó, o som tá meio bugado, parece que eu tô de fone. Eu meti, irmão. Essa é a dívida. Live não acaba hoje. Meu irmão, se eu quiser focar na skill, essa live acaba em 10 minutos. Os rancos ainda não estão configurados, não, o Robert. Eu vou configurar durante a semana aí. Pra gente, beleza? Vai deixar. Leia, escreve ali. Opa, tchki. Quero fazer amizade, mano. Olha aqui, mano. Esse cara é player. Não, não. Ah, o player tá ali, mano. Nичего, escopo-chico, eu só perdão, zazivim. Ah, röbra, blin, se atbili. Blin, ah. Qual esse é player, mano? Eu vi o cara abrindo a porta ali, mano. Cadê esse p***? Ah, ele abriu e saiu aqui, será? Pô, eu tava querendo fazer amizade. Fala, chucrute. Sumi do c***, mano. Ah, ela tá sumida sim. Fiquei duas meses sem fazer live, né? Ah, o chefe tá vindo comigo. Tá me seguindo, hein? Quem é cá, mano? Vem aqui, mano. É, a teta tá rolando, mano. Fica sozinha, não. Vem aqui, eu vou te levar pra salvação. A granada explodiu aqui. Pode ter sido em cima também, né? Esses caras não morrem, velho. É o Y duas vezes, mano. Ele tá aqui. Tem mais um. Tem mais um. Mano, vai pro lado, caralho. Era um Schcav, mano. Acho que era um player. Fode. Eu vou morrer. Ah, o cara tava de SV98, mano. Olha isso. Tomar no c***, mano. Olha o loot do cara, mano. Sacanagem. Eu vou morrer. Loot do cara. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, velho. O cara tá sozinha. É o cara tá zozinha. É o cara tá zozinha. eu nem lembro de a minha extração nunca que eu vou chegar lá tomei um penkiller mano se eu chegar na roda do custo com esse um penkiller eu vou desidratar mano, até chegar lá vou falar que dá hein vai lá que dá hein, confia clã não tô conseguindo contar as kills, tá ruim minha net ah entendi, o currinho tá contando esconde loot se for morrer por que mano, loot não é meu, loot é do cara eu tô de scav eu tô de scav autista ah não mano, eu vou sangrar até a morte não faz isso comigo não, deixa eu extrair como vai aparecer a zona de extração? aperta o O duas vezes aí vai te falar onde é a sua extração sempre aparece no início da partida mas se você apertar o O duas vezes você consegue ver coitado do cara, foi bulado por um scav player estolinha como? ah mano, não, não morre agora cara pô, você tá de sacanagem comigo 123, vai, vai, vai vale a tempo, vale a tempo tá longe pra caralho a roda puta que pariu estamina que não enche deixa a estamina enchemar tá demorando muito pra encher essa estamina mano, meu Deus fora que eu tenho que correr porque o penkiller vai acabar, tá ligado? 106 vou aumentar uma aqui mano, parece que eu não consigo nem olhar pro lado pra ver se tem alguém, tá ligado? nem isso eu posso fazer nem consigo fazer porque se eu parar pra fazer isso se aparecer alguém, mano pra me matar eu não vou conseguir fazer nada só vou morrer porque, tipo eu não posso nem parar, mano porque se eu parar eu não vou chegar a tempo lá na estação porque o penkiller vai acabar, tá ligado? mano, reza aí, mano tá logo ali, mano tá logo ali na frente tá ali, ali logo ali, logo ali depois, depois desse estrilho, mano quase lá, quase lá, quase lá aaaaaa tá ali, mano já dá pra ver 72 mano, o foda vai ser esse penkiller, mano o penkiller não vai acabar o penkiller vai segurar reza aí, galera reza, galera santo Niki, tamanho de Deus salva aí caralho, que susto ele andou pro lado eu achei que era um escape player maluco na moral na moral não peguei nem a dog tag do cara até esqueci de pegar a dog tag do cara ah não, peguei peguei de outro cara que ele tinha pego já ele pegou a dog tag do outro cara que eu peguei mano mano, a clock dele, mano eu nem pensei, velho eu só corri assim e aí o A CIDADE NO BRASIL